Fala meus amigos que acompanham o canal Marcos do Papacapim Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Nessa feita pessoal, vou dar uma dica para vocês aí Que o seu coleiro, sua fêmea de coleiro Ela tem que entrar quente na mexida, ela tem que entrar fogosa Mas esfriou na véspera de torneio O que é que você pode estar fazendo Pega a tua fêmea Leva ela para um local próximo da tua casa Que tenha assim, mato Que seja um campo aberto De preferência que esteja fazendo sol Aqui ficou nublado agora, quando eu comecei a gravar o vídeo Vocês vejam que ela está bem ativa aí, a fêmea Tem um ninhozinho ali na gaiola E de preferência onde tenha coleiro solto Se tiver, melhor ainda Ela vai dar aquela fogueada Vai dar aquela esquentada na verdade Vocês vejam que ela está vendo o bagacinho ali De capim no chão Ela está muito ativa Então, essa é a forma de foguear uma fêmea Sem precisar fornecer Protovite, Vita Gold, Fertivite Sem precisar fornecer estimulantes Para a fêmea aprontar e esquentar Você veja que ela está ativa aí A todo o gás Então, ela está querendo aprontar essa fêmea Ela está procurando ali os bagacinhos Na mexida passada que eu fiz com o John Jones Essa aí é a fêmea do John Jones Eu coloquei um sisal aí na gaiola dela E quando nós chegamos lá no local do evento O sisal já não estava mais na tela da gaiola pendurada A fêmea tinha puxado o sisal Levado para o ninho Então, foi aí onde eu percebi Que o John Jones passou de fêmea Botei muita fêmea E além disso, a fêmea quis aprontar na mexida Então, se o teu coleiro é de fêmea pronta De fêmea fogosa E ela está fria Faz isso aí Leva ela próximo do mato Ela está chamando Tem algumas aves cantando aqui A gente chama de Maria Fita É aquele sibito da Cresta Vermelha Galo Campina Ramalho É o Tico Tico Rei Então, tem algumas aves se chamando Cantando aqui próximo da gaiola E ela está aí na ativa Mas, Marca, a minha fêmea A mexida do meu coleiro é de fêmea fria O que é que eu aconselho você estar fazendo Pega a fêmea Coloca dentro de outra gaiola De preferência com a ave de outra espécie Sendo do mesmo porte Mesmo tamanho Uma fêmea de golado Uma fêmea de caboclinho Uma fêmea de bigodinho Uma fêmea de tisio Uma fêmea de pássaro que seja do mesmo porte Coloca elas duas dentro da mesma gaiola Retira ninho Só coloca simplesmente a ração água Nada de cálcio Nada de vitamina E Nada de banho de sol Porque o banho de sol é essencial Para aprontar a fêmea Então Passando aí o passarinho Agora a fêmeazinha viu Então Para você esfriar sua fêmea Não precisa nem pegar de mão Nem dar banho Coloca ela dentro da gaiola Junto com outra fêmea De preferência da mesma espécie Se não tiver Faz Com outra fêmea Coloca outra fêmea Sendo do mesmo porte E O Principal é você retirar a fêmea Do mesmo ambiente Que o macho está Porque se ele está cantando A tendência é ela aprontar Se o passarinho está batendo forte Bitolando É porque ele está querendo Reproduzir Na mata Na natureza Vocês vejam que Quando é na época De acasalamento Vem ela puxando Esse sal ali no ninho Então Quando é na época De acasalamento Na natureza Vocês vejam que Por exemplo Aqui tem um pé De anjico E aqui mais para o lado Tem outra planta Outro pé de anjico Se eles querem Reproduzir aqui O macho Ele fica cantando Próximo Do território dele A fêmea Fica lá procurando O bagacinho Para fazer o ninho E quando de repente Através do canto Do macho A fêmea Ela vai se abaixa Eles vão lá Fazer a cruza Para reproduzir Então se você Tem uma fêmea E a fêmea Do seu coleiro É de mexida De fêmea fria Bota duas fêmeas Da mesma espécie Ou de outra espécie Dentro da mesma gaiola Retira a ninho Retira tudo Ela vai esfriar Se é fêmea Se a mexida Do teu passarinho É de fêmea Pronta Fogosa Vai no mato Na véspera de torneio Hoje é uma sexta-feira Eu trouxe a fêmea Aqui Próximo da casa Da minha mãe A fêmea fica Na casa da minha mãe O John Jones Está lá na minha residência Eu trouxe para cá Porque ela está Querendo aprontar E eu Decidi gravar Esse vídeo aqui Para dar uma dica Para vocês Está ficando um pouco Longo o vídeo Mas é de suma importância Pessoal É outra dica Você que quer Reproduzir Eu já Consegui Fazer com que Duas fêmeas Aprontassem Lá no meu criatório Porém Não conseguimos Não obtivemos Êxito Porque O macho Não era galador Não é galador Eu tentei Com duas fêmeas E nenhuma Das posturas Foram cheias Então Você quer aprontar A fêmea Para reproduzir É banho de sol Cálcio Vitamina E Não precisa De mais nada É o que você Pode fazer E a outra parte É aprontar O macho Para ele cantar O máximo possível Para a fêmea Quanto mais o macho Canta Mais as fêmeas Vão aprontar Então Se você tem A tendência A reproduzir O segredo É paciência Fornecer cálcio A sua fêmea Vitamina E Banho de sol Essencial Bastante pendão Cementeira Para a sua fêmea Então Vocês vejam Que ela está Muito ativa Ela está Querendo aprontar Essa fêmea Mesmo ela Estando Em outro ambiente Que não tem Nenhum macho Da mesma espécie Lá na casa Da minha mãe Só ficam As fêmeas De baiano E uma fêmea De coleiro Então Vocês vejam Que eu trouxe Para a natureza A ave Ela está aí Desesperada Feita uma louca Está chamando Para atrair O parceiro dela Quando a fêmea Fica chamando Ela está querendo Atrair o parceiro Você veja que ela chama Está voaçando Muito na gaiola Então O que é que eu vou fazer Quando eu for colocar A fêmea Na mexida Com o John Jones Eu vou ter que retirar Esse ninho Porque As primeiras mexidas Que eu fiz A fêmea Entrou fria Na gaiola Deu aquele chamazinha Ele respondeu Com a cantada Fez Aquele movimento Lá de ratinho Aquele chiado E a primeira pancada Foi 143 E a segunda 113 Na terceira puxada O John Jones Passou de fêmea Eu exagerei Na dosagem Então Toma muito cuidado Coleiro De pouca fêmea É pouca fêmea Coleiro de muita fêmea É muita fêmea Então Não cometa O mesmo erro Que eu cometi E não faça Por onde O seu coleiro Desandar Na mexida Então está aí Pessoal Mais uma dica Do nosso canal Se vocês gostaram Do conteúdo Deixe seu like Comenta Compartilha Se inscreve Esse é o manejo Para aprontar Fêmea De coleiro Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Marcos do Papa Capim E até o próximo vídeo